Um pedacinho da roça na Cidade Grande. Boa, Tubarão! O que é essa música aí, Tubarão? Panela velha? Panela velha? Não tem a ver. O evento que começa hoje promete trazer as delícias da culinária de produtores rurais. A Carla Chaves está nesse evento, está dançando, está curtindo, tem artesanato, tem tudo. Carlinha, boa tarde pra você, querida. Cadê a Carlinha? Sumiu? Ah, tá aqui. Boa tarde, Tino. Tô no ritmo do Tubarão, não me interessa se ela é coroa. Tem coisa melhor do que a comida da roça, Tino? Tem coisa melhor? Não tem, né? E melhor ainda você provar de todas essas delícias do interior fluminense sem precisar sair daqui da capital. Essa é a intenção do festival, né? Sabores da roça, que passa realmente por vários municípios e a gente vai dar uma passeadinha com quem tá em casa. Começando aqui por Maricá, que é forte na produção de mel, produção de pimenta, de banana, inclusive, Tino. Aqui nesse estande tem esse prato aqui que eu achei super curioso. Ainda há pouco eu provei. Vou até dar mais uma mordidinha porque eu sou gulosa. Sabe o que é isso? Chuta. O que você acha que é isso daqui? Deixa eu ver. Não sei. Fiquei na dúvida agora. Me ajuda. Casca de banana empanada. Olha. E ó. Hum. Hum. Bom? É muito bom. Vou deixar aqui. Vou dar aqui pro meu amigo. É muito bom. E eles fazem isso pra aproveitar tudo, né? Do que eles produzem. Como eu disse, eles produzem muita banana. Então é doce de banana, cuca de banana e casca de banana. Agora, vamos atravessar? Vamos pro outro lado da feira, ó. Dá pra ver que são realmente vários estandes. E eu quero ir pro outro lado porque agora eu vou pra Petrópolis. Petrópolis, né? Conhecida como a cidade imperial. Conhecida também pela produção de geléia. Olha, tem uma turma aqui já fazendo uma degustaçãozinha. Porque isso é bacana. Quem vier aqui, eu provei ali. Quem vier, pode provar também. Tem vários tipos de geléia. Com licença, vou mostrar essa daqui. Olha só. Geléia de manga com maracujá. Quem faz? É boa. É a mulher do Paulo. Vou até perguntar aqui pro meu amigo que acabou de provar. Com licença, meu amigo. Boa? Eu não... Eu é holandês. Não fala português. Não fala português. Não tem problema. Eu garanto. É boa. Você gosta? Muito bem. Sim. Especial. Com patrópolis. Então, muito bom. Tá bom. Então, vamos agora voltar aqui. Porque além de todos os produtos, tem também aula, né? Porque a galera quer aprender mais sobre essa culinária da roça. Agora, Tino, tá tendo uma aula sobre defumação de embutidos. O Jurandir, que tá dando aula, é o mestre. E bacana também é que basta chegar, sentar, se inscrever, participar da aula e depois provar do que foi feito. Enfim, são várias opções. É muito bacana. É entrada, é gratuita. Acontece aqui no Shopping Downtown. No comecinho da barra, vai até o domingo. Então, é uma ótima opção pro fim de semana. Já ouvi falar que o fim de semana vai ser a chuvaça. Então, é só chegar e provar um pouquinho da roça. Muito obrigado.